O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento está fazendo um levantamento dos prejuízos causados pela seca na produção agrícola dos estados de Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Além disso, a pasta negocia com os bancos a prorrogação do pagamento de dívidas dos produtores prejudicados. Enquanto a Bahia, Minas Gerais e Tocantins sofrem com as chuvas no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso do Sul, o problema é a seca. A falta de água prejudica principalmente a produção agrícola. No município gaúcho de Bento Gonçalves, as uvas não resistiram. A atingiu muito forte porque ela vem desde outubro, novembro, por exemplo, principalmente, sem pouca chuva. Tu entende? Reduziu. E não houve o desenvolvimento da baga e agora ficou mais seco ainda. E principalmente o bordô, que ela é sensível à seca. Na minha propriedade, eu pedi agora, se for analisar, 10%. Nesse cenário, o seguro rural surge como opção contra perdas causadas por fenômenos climáticos. O governo federal subsidia 40% do valor contratado para quem produz frutas, café, cana-de-açúcar ou cria animais. O auxílio é de 20% para lavouras de grãos. No ano passado, foi disponibilizado um volume recorde para cobrir o benefício, R$ 1,181 bilhão. Agora, em 2022, o subsídio pode chegar a até R$ 120 mil por agricultor. E um novo repasse já está em estudo pelo Ministério da Agricultura. A pasta está fazendo um levantamento da produção deste ano, ao mesmo tempo em que negocia com os bancos a prorrogação do pagamento de dívidas dos produtores prejudicados. Convidamos também o Ministério da Economia e o Banco Central para participar de reuniões com as secretarias de agricultura de cada estado afetado, parlamentares e as entidades representantes dos produtores. A ideia dessas reuniões é avaliar com mais detalhe as dificuldades enfrentadas, avaliar a extensão do impacto e estimar o volume necessário para medidas de apoio adicionais que, porventura, sejam necessárias. Obrigado. Obrigado.